O que ela me apresentou foi esse método aqui, que é o do Triple P. Aqui, no caso, seria Positive Up Fooding, significa educando com positividade. E é desses autores aqui, olha. Eu vou falar mais sobre crianças de 0 a 3 anos, que é o meu caso, o que funcionou e o que não funcionou. A primeira coisa que eles me falaram e que funcionou muito é o quê? Porque você prestar atenção mais nas coisas boas que o seu filho faz do que nas coisas ruins. Você enfatizar muito os momentos que a criança está fazendo alguma coisa que você quer. Por exemplo, quando ela estiver brincando quietinha, sozinha com os brinquedos, você vai lá e fala, nossa, que legal, parabéns, você está brincando sozinho, ai, que lindo que você está fazendo, deixa eu ver, brinca um pouquinho também. Ai, a criança vai perceber que ela não precisa fazer algo de ruim para chamar a sua atenção. Ela também está ganhando a sua atenção com coisas boas. O que eu percebi é o que ela fazia. Quando eu não estava dando atenção para ela, eu estava distraída com outra coisa, ela arrumava um jeito de tirar, de puxar a minha atenção para ela. Então, se eu focasse, eles me falaram assim, tenta não ficar um período muito grande sem dar atenção. E ai, lá no final do dia, você vai brincar um pouquinho com o seu filho. Tenta fazer em doses homeopáticas durante o dia. Por exemplo, a cada meia hora, você brinca um pouquinho, senta no chão, dá uma atenção, conversa alguma coisa e vai fazer alguma coisa que você tem que fazer. Mas aos pouquinhos, não deixar tudo para um momento só, porque surte menos efeito. A criança vai ficar fazendo de tudo, toda a arte que ela puder, para chamar a sua atenção. Por exemplo, se ele estiver fazendo uma coisa que você não quer, ele está tirando um objeto do lugar que você não quer. Se você ficar falando não, para ele o não não surte muito efeito, porque a criança não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Agora, se você falar assim, olha, pega esse objeto aqui, você substitui o que você não quer que ele mexa, dá uma outra coisa que você quer que ele mexa. É o método da distração, eles me falaram. Você distrai a criança com outra coisa. Eu achei esse método bem cansativo, pelo menos no início, porque você tem que estar sempre procurando opções para entreter a criança. Você tem que passar o dia inteiro no entretenimento, né? Então, no começo foi difícil, mas depois eu me adaptei. Eu já tenho a casa bem segura, né? Isso foi uma orientação que eles deram também. Desde o início, você deixar todos os cômodos da casa bem seguros, para que a criança não se machuque, não sofra acidentes, possa brincar, tirar objetos que machuquem de perto dela. Mas tem situações que não dá, né? A Estela mesmo, ela é uma criança que ela arrastava até móveis fora do lugar, né? Se ela conseguisse. Então, tinha situações que eu tinha que falar não. Nos momentos que realmente era preciso falar não, ou porque era uma coisa perigosa, ou porque era uma coisa que realmente era mau comportamento, o que eles me aconselharam? Ajoelhar na altura da criança, olhar nos olhos e falar não, a mamãe não quer que você faça isso, a mamãe não gosta. Porém, se você não pode gritar nessa hora, você tem que só elevar um pouco o seu tom de voz. Porque se você falar normal, ela vai entender que é o normal, né? O jeito que você está falando sempre. Porém, se você elevar um pouquinho, ela sabe que você está falando mais sério. Mas o que eu percebi, isso eu fiz muito no começo. Agora, ultimamente, eu percebi também que se eu falar baixinho, a Estela presta mais atenção ainda no que eu estou falando. Se eu estou falando normal, ela está às vezes nem dando atenção. Agora, eu falo, não, Estela, não, não pode fazer isso, não, deixa isso para lá, a mamãe não quer. Ela presta mais atenção, gente, é impressionante. Só que isso eu descobri, sei lá, pela minha experiência mesmo. Você tem que falar muito direto o que você quer que a sua criança faça. Não fique falando, não corre, não corre pela casa, não corre pela casa. Você fala assim, anda dentro de casa, anda devagar dentro de casa. Você evita o não, o máximo possível, durante o dia. E isso é muito bom, tanto para a criança quanto para você, gente. Eu, nossa, isso me aliviou muito, porque chegava o fim do dia, você imagina uma mãe que ficou o dia inteiro, não, não mexe nisso, não, tira a mão daí, não, não trepa aí. E, nossa, gente, chegava o fim do dia, eu estava, olha, cansada de tanto não que eu falei. Outra dica que eles me deram é, quando a criança estiver fazendo birra desnecessária, que você sabe que é birra, né, depende da idade, se for muito pequeno, eles não sabem ainda fazer birra. Mas você sabe que está tudo bem, ela está alimentada, está limpa, tem brinquedos, você deu atenção. E mesmo assim, ele continua fazendo alguma birra ou chorando, você simplesmente ignora aquele ato e não dá muita atenção, não fica assim, para de chorar, para de falar isso, para de gritar, para de fazer isso. Quanto mais ênfase você dá àquele assunto, mais a criança vai fazer. Se você começar a falar sobre outros assuntos, tirar a atenção dela, ela vai parar mais rápido. Uma outra coisa que funcionou bem para a gente, eles falaram, você dá uma consequência lógica para o mau comportamento. Um exemplo, todo dia, na hora do jantar, era uma guerra. Por quê? A Estela jogava tudo para fora do prato, né? Primeiro eu achava que ela fazia de birraça. Aí eles me explicaram assim, que a criança não tem a má intenção de falar, ai, vou sujar todo o chão aqui só para minha mãe limpar. Eles fazem sem a intenção, porque eles querem brincar, eles pensam que a comida é um brinquedo, uma massinha de modelar, para eles é interessante ficar mexendo na comida. E a Estela pegava tudo assim, ó, ploft, no chão. Só que a gente percebeu que era principalmente quando eu e o meu marido, a gente conversava entre si na mesa, aí ela começava a fazer as peraltices dela para chamar a nossa atenção. Então, o que funcionou para a gente na hora de comer foi o quê? Dar bastante atenção para ela, conversar também com ela na hora do jantar. Ai, Estela, olha isso aqui que delícia, olha, eu estou comendo, imitar, pego o garfo e coloco na boca, imitando, fazendo realmente como ela tem que fazer, para ela copiar a gente, porque eles copiam tudo. Assim que a gente via que ela ia começar a jogar comida no chão, a gente dava atenção para ela, e aí dava o aviso, Estela, olha, come assim, se jogar comida no chão, a mamãe vai tirar o prato. E aí a gente começou a fazer isso, ela jogava no chão, recolhia o prato e não deixava mais ela comer. Só que aí depois, se vier pedir biscoito, né, outras coisas, você não dá depois do jantar. Eu deixei ela uma noite e dormi praticamente sem comida e funcionou, viu? No outro dia ela comeu bem, ela se comportou melhor na mesa. A gente tentou também a técnica do cantinho, toda vez que ela jogava comida no chão, a gente falava, não joga, a próxima vez você vai lá para o cantinho no corredor. Só que aí o cantinho parou de funcionar, porque ela descobriu que ela ficava dois minutos lá no cantinho, e depois a gente tirava ela, dava um abraço e estava tudo bem. O cantinho da disciplina, para nós, não funcionou. Funcionou os primeiros dias, depois parou de funcionar, mas depende também da idade, né? Eles falaram, porque ela era muito pequena, ela não tinha nem dois anos, quando a gente começou a ter esse acompanhamento da especialista. Então, pode ser que depois dos três, mais ou menos, vá começar a funcionar o cantinho. Espero que alguma dica possa ter ajudado alguém, de alguma forma. E se vocês tiverem mais dicas para mim também, como lidar nessa idade, principalmente agora de dois a três anos que eu estou passando, me deixem também nos comentários, que eu vou gostar muito, muito, muito de saber. E é isso, eu concluo que o amor acaba superando tudo. Quanto mais amor você der para o seu filho, quanto mais você se colocar no lugar da criança, como que ela está se sentindo, por que que ela está fazendo isso, você vai conseguir descobrir um meio termo de educar bem o seu filho. Porque eu, pelo menos eu, eu não quero ser uma mãe nem permissiva, que deixa a criança fazer tudo. E eu não quero ser uma mãe também que barra, não deixa a criança ser feliz, não deixa a criança brincar, não deixa a criança ser livre. Eu quero ser uma mãe que a minha filha me ame, que a minha filha goste de mim, e que ela me tenha como amiga dela, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, um grande beijo e até o próximo!